O terceiro arraial solidário da AVCC, a Associação Voluntária de Combate ao Câncer, acontece dia 28 de julho, mas os preparativos já começaram. Aqui na sede, localizada na Avenida Paulo de Matos, Leandro, número 1357, no bairro Dr. Paulo Prata, voluntários preparam os enfeites para a festa. Nayara, que está há seis anos na associação, pede a doação de comidas e bebidas típicas, visto que é com a vendagem desses produtos que vem o dinheiro para manter o trabalho da AVCC. Eu quero fazer um pedido para toda a população barretense e para as demais regiões. Dia 28 de julho a gente vai fazer a nossa festa, o terceiro arraial solidário da AVCC de Barretos. Vai ser lá na quadra do Jockey Club a partir das 19h. Então a gente está pedindo para quem puder ajudar a população com leite, doce, prendas para a nossa pescaria ou algum tipo de doação que possa nos ajudar a promover e conseguir fazer a nossa festa, a gente aceita com muito carinho. Os atendimentos que a AVCC presta, tanto para pacientes como seus acompanhantes. A gente ajuda com cesta básica, roupas, leite, que é muito importante que a gente está em falta, a doação de leite, a gente ajuda com cadeira de roda, de banho, tudo que vem de pedido do hospital a gente tenta fornecer. A Associação Voluntária de Combate ao Câncer sobrevive graças a doações e toda e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. A gente recebe todos os dias doações, a gente fica aberta de segunda a sexta, das 8h às 16h. Quem tiver aí um agasalho de frio que possa estar doando, uma caixa de leite que possa estar nos ajudando, a gente está à disposição para receber aqui. A Associação Voluntária de Combate ao Câncer